Bom dia, Mauro. Bom dia, Ana. Uma excelente semana pra gente, pra você que acompanha a Nova Brasil FM em todo o país. Pois é, nós já estamos sintonizados com o deputado federal Kim Kataguiri, do União Brasil de São Paulo. Na semana passada, a gente deu início às nossas rodadas de conversas aqui com pré-candidatos à prefeitura da maior cidade do país, com a deputada Taba Tamaral. E hoje é a vez do deputado Kim Kataguiri. Bom dia, deputado. Seja bem-vindo à Nova Brasil. Bom dia, prazer falar com você, Diego. Bom dia dos ouvintes da Nova Brasil. Deputado, começo te perguntando se você é pré-candidato à prefeitura de São Paulo no ano que vem, até o fim. E por que o senhor quer ser prefeito da maior cidade do país? Sou pré-candidato e quero ser prefeito porque eu sinto na pele. Olha, nos últimos anos, na cidade de São Paulo, eu já fui assaltado seis vezes. E nesse ano, as estatísticas mostram que já foram mais de 280 mil furtos e roubos na cidade de São Paulo. Quem mora em São Paulo vê que a cidade está absolutamente largada para o crime. Tanto para o crime organizado, o PCC, que eu acho que a prefeitura deveria declarar guerra ao PCC e trabalhar junto com o governo do estado e o governo federal, para articular a inteligência, o Ministério Público, a Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, e integrar as forças, integrar as inteligências que hoje não se conversam para fazer esse enfrentamento. E também o crime desorganizado, furtos e roubos de celulares e de carros também estouraram aí na cidade de São Paulo, nas mais diversas regiões, de regiões mais ricas até regiões mais pobres. E um outro ponto muito alarmante é a miséria. 700 mil miseráveis, um aumento de 10% no número de pessoas que todo dia precisam lutar e não sabem se vão ter o que comer. Aumentou aí na cidade de São Paulo o número de pessoas na extrema pobreza. Não estou nem falando de pobreza, estou falando de miséria. Isso na cidade mais rica do país. Ontem mesmo eu estava numa ONG de um membro do Movimento Brasil Livre, que fica no Parque de Taipas, ali na comunidade, e você vê a necessidade ali básica, por saneamento básico, esgoto correndo na rua, o pessoal sem água tratada, é um negócio realmente triste de se ver que não deveria existir na nossa cidade. Então, por sentir que a nossa cidade está abandonada, tanto do ponto de vista de exaladoria, como do ponto de vista de assistência social, de segurança pública principalmente, que eu decidi ser pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo. Oi, deputado. Bom dia. Obrigado por estar aqui com a gente. Qual seriam as medidas que, como prefeito, o senhor tomaria para aumentar a segurança na capital, visto que essa atribuição cabe mais ao governo do estado e, em algumas medidas, também ao governo federal? Perfeito. Olha, tem várias medidas que podem ser tomadas no âmbito municipal para garantir a segurança pública do paulistano. O primeiro ponto, transformar a guarda municipal em polícia municipal. Agora a gente já tem o reconhecimento do judiciário de que a guarda municipal é força de segurança pública, coisa que já deveria ter acontecido há muito tempo. Agora a gente tem a formalização disso. Guarda municipal não tem que ficar usando pistolinha de velocidade para aumentar a arrecadação da prefeitura, nem ficar trabalhando como fiscal de bar e restaurante, também para aumentar a arrecadação da prefeitura e não para, de fato, ter multas educativas, como a gente aprovou a nível federal a Lei de Liberdade Econômica, que, infelizmente, nunca foi regulamentada na cidade de São Paulo. Guarda municipal tem que ser polícia municipal, tem que atuar preventivamente, fazer rondas escolares, atuar preventivamente contra furtos, contra roubos, contra, principalmente, esses crimes mais corriqueiros do dia a dia e ter, sim, o policiamento ostensivo e o direito de ter essas rondas ostensivas e retomar o que foi terminado na gestão Marta, que é a Romu, que era basicamente a rota municipal, as rondas ostensivas municipais, aumentar o orçamento da Secretaria de Segurança Urbana. Hoje, o orçamento da Secretaria de Segurança Urbana é praticamente o mesmo do orçamento da Câmara de Vereadores da cidade de São Paulo. Ou seja, o prefeito acha razoável que a gente gaste com 55 vereadores o mesmo que a gente gasta com a segurança de quase 12 milhões de paulistanos. Além disso, trabalhar também com drones para contribuir com o policiamento ostensivo, com o reconhecimento facial e também com o giroflex e com o som, justamente para ter aquela sensação de segurança e para fazer com que o ladrão, o bandido sequer sinta-se, ele, seguro para cometer um crime, coisa que acontece muito hoje na cidade de São Paulo. Iluminação em LED, trazer o programa que foi feito em Nova York e reduziu em 30% o número de crimes cometidos na cidade, porque justamente a gente sabe que os principais crimes, e quando você coloca ali a ocorrência de crimes em cima do mapa de São Paulo, você vê que são justamente nas regiões menos iluminadas que a maior parte dos crimes acontecem. Isso reduziu em 30% a criminalidade em Nova York. Trazer para São Paulo o anel de aço de Londres, que é o cercamento eletrônico. Você ter reconhecimento facial e reconhecimento de placas de veículos roubados ou furtados para que a polícia seja acionada imediatamente, assim que um sujeito que tem o seu rosto reconhecido no Banco Nacional de Mandados de Prisão, se tem um mandado de prisão expedido contra aquele sujeito e são centenas de milhares hoje que estão soltos e que deveriam estar presos, você imediatamente aciona a polícia militar, aciona a polícia civil para deter aquela pessoa ou se tem a identificação de um carro roubado ou furtado, você não deixa esse carro sair da cidade de São Paulo ou entrar na cidade de São Paulo fazendo esse cercamento, essa muralha municipal. Além disso, acho importante a gente citar um ponto que envolve assistência social, saúde, mas também segurança pública, que é a Cracolândia. Acho que a Prefeitura de São Paulo tem que investir com tudo na vacina contra o crack. Vacina contra o crack é uma esperança que a gente tem de acabar com a Cracolândia de uma vez por todas. Está sendo feita pela Universidade Federal de Minas Gerais. Eu já coloquei à disposição 5 milhões de emendas parlamentares do meu mandato para essa pesquisa. A Prefeitura de São Paulo, salvo engano, colocou 3 milhões, o que não é nada frente à necessidade da Prefeitura dessa vacina e o orçamento também municipal que a gente tem para isso. A vacina, junto com medidas como a gente trabalhar os abrigos para que um morador de rua tenha vontade de ir aos abrigos, que ele possa levar seu animal de estimação, que ele possa levar os seus pertences, seus bens pessoais e tenha um lugar para deixar esses bens dentro do abrigo. Duas coisas simples, básicas, que hoje a Prefeitura não faz e que afasta os moradores de rua e que é completamente compreensível, se você tem as suas coisas e se você tem um parceiro de vida, o seu animal de estimação e você não pode entrar com ele dentro de um abrigo da Prefeitura, você vai preferir ficar com o seu amigo e ficar com as suas coisas do que entrar e ficar uma noite ali, ter uma noite de cama e chuveiro e comida no abrigo da Prefeitura. Então, uma série de medidas que podem, de maneira integrada, trabalhar para que a gente reduza drasticamente o cometimento de crimes na cidade de São Paulo. Deputado, o senhor está trazendo para a entrevista um assunto muito concreto e palpável que é a questão da segurança pública e essa deveria talvez ser uma tendência nas eleições municipais, que os eleitores olhassem para esses problemas reais, mas a gente sabe, e o senhor sabe disso melhor que eu, a polarização está aí, talvez o senhor tenha sido um dos pouquíssimos candidatos em 2022 que foi reeleito furando a bolha da polarização e a gente sabe que vai ter um mundo de eleitores em São Paulo que quando o Bolsonaro pedir voto para o Ricardo Nunes vai votar no Ricardo Nunes porque o Bolsonaro pediu voto. O mesmo vai acontecer com o Guilherme Boulos. Quando o Lula pedir voto para o Boulos, muita gente vai votar no Boulos porque o Lula pediu voto. Qual vai ser a sua estratégia para furar essa bolha da polarização na eleição municipal e, mais do que isso, deixar de ser somente um nome do grupo MBL? Olha, eu acho que um primeiro ponto que precisa ser ressaltado é que a maior parte dos eleitores da cidade de São Paulo não se declara nem como de direita nem como de esquerda, não se declara nem como apoiador de Lula nem como apoiador de Bolsonaro. A maior parte dos eleitores da cidade de São Paulo vai querer saber quem é o candidato e quais são as suas propostas. E eu viajei o Brasil e o mundo trazendo as melhores propostas em todos os setores, segurança, saúde, educação, fui presidente da Comissão de Educação, responsável por reajustar a merenda no Brasil inteiro, reajustar a Bolsa Permanência no Brasil inteiro. Sei do quanto a gente tem uma defasagem no ensino básico e no ensino infantil que são de competência do prefeito, em que a gente investe muito mais no ensino superior do que na base, que é o inverso do que os países e eu tive em Singapura recentemente, os países do Sudeste Asiático que eram todos mais pobres e com educação pior do que do Brasil, hoje tem uma educação melhor e estão melhores economicamente. o Vietnã, a Indonésia, a Malásia, a gente nem compara mais o Brasil com o país desenvolvido, a gente compara com o país em desenvolvimento que era mais pobre do que o Brasil e que hoje se desenvolveu mais. Então acho que o eleitor vai buscar quem tem o melhor plano de governo e modéstia à parte, acho que eu trabalhei muito bem com a minha equipe para construir essa melhor proposta. Mas eu adicionaria ainda mais um elemento nessa questão de polarização e de apoios, o prefeito Ricardo Nunes busca a todo custo o apoio do presidente Jair Bolsonaro, mas ele mesmo não se coloca como um sujeito de direita. Ele admite que é uma pessoa de centro, mas que quer ter os votos da direita. Ora, como você quer ter os votos da direita? Implementando ideologia de gênero nas escolas, tendo Marta Suplicy como uma de suas secretárias, tendo uma secretaria que defende o uso, doses controladas de crack para você acabar aos poucos e mitigar os danos da Cracolândia. Isso para mim é absolutamente inaceitável. Então, por mais que ele tenha o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, eu não vejo ele tendo votos sequer dos bolsonaristas, que é um fenômeno que a gente já viu em 2020. Celso Russomano também teve o apoio de Jair Bolsonaro. Ainda assim, todos sabiam que ele, a sua história, a sua trajetória, suas propostas não eram propostas e a trajetória de uma pessoa de direita. E olha que ele ainda se dizia de direita. Hoje, o prefeito sequer se dá o trabalho de fazer isso. Ele admite, é uma pessoa de centro, mas se quer usar os votos da direita. E eu acho que, fazendo um recorte ideológico, a cidade de São Paulo merece sim ter um candidato legitimamente de direita, independente e que esteja pensando na cidade em primeiro lugar e não como vai lotear os cargos da prefeitura depois para os seus apoios políticos. A gente está ouvindo aqui no Nova Manhã o deputado Kim Kataguiri, pré-candidato à prefeitura de São Paulo. Deputado, o seu partido aqui em São Paulo faz parte da base de apoio na Câmara dos Vereadores, na Câmara Municipal, faz parte da base de apoio do prefeito Ricardo Nunes. Inclusive, o presidente da Câmara, o vereador Milton Leite, que é uma das figuras centrais da política paulistana e paulista, ele não tem feito muitos esforços para impulsionar uma candidatura sua, uma candidatura do União Brasil no ano que vem. Como é que o senhor vai resolver isso internamente? Olha, internamente, inclusive nós fizemos um evento na última quinta-feira, com a presença do presidente do diretório de São Paulo e vice-presidente do partido, Antônio de Rueda, com o secretário e presidente da fundação do partido, ACM Neto, com o líder do partido na Câmara dos Deputados, Eumar Nascimento, com o líder do partido no Senado Federal, Efraim Filho, demonstrando aí que querem apoiar a minha pré-candidatura, que apoiam a minha pré-candidatura e, portanto, eu tenho apoio majoritário, acredito ter o apoio majoritário do partido e vejo que ao longo do tempo, com o crescimento, primeiro que já foi uma surpresa positiva, na primeira pesquisa da Datafolha, meu nome apareceu com 8%, sem eu sequer ter iniciado a pré-campanha, eu acabei de começar a pré-campanha, não faz nem uma semana, quando saiu a pesquisa, estava até mais distante de iniciar a pré-campanha. Primeiro que foi uma surpresa positiva para todos os integrantes do partido e, segundo, que eu acredito que o vereador Milton Leite vai ver, vai enxergar que a pré-candidatura do prefeito de São Paulo é inviável, vai se demonstrar infrutífera e que a chance que, de fato, a gente tem de derrotar a extrema-esquerda nessa eleição é com uma candidatura própria do partido, é com uma pré-candidatura própria do partido e é trabalhando o nome verdadeiramente de direita. Ainda assim, se o vereador Milton Leite não se convencer, ele próprio já diz, já coloca que vai levar o nome do prefeito para a convenção municipal, eu levarei o meu próprio nome e nós vamos disputar na convenção. Deputado, a pré-candidata também, Itaba Tamaral, ela tem 29 anos, o senhor tem 27. Ela também já está sofrendo críticas em relação a isso, a questão da idade. Certamente isso deve chegar também a você ao longo da pré-campanha, ao longo da campanha. Como é que você reage a isso, as críticas em relação à idade, você que tem 27 anos? E aí aproveito, deputado, para fazer uma outra pergunta que é, o senhor se considera hoje um antipolítica, um outsider? Não, eu não sou antipolítica e nunca fui antipolítica. Eu sempre defendi a política como saída institucional para os problemas do país. Mesmo porque se a gente demonizar a política, se as pessoas boas e honestas demonizarem a política, só os canais vão permanecer na política. Porque se você trata a política como uma coisa que se encostar em você, automaticamente você se torna um ladrão, não é uma coisa ruim, e se você é uma pessoa boa, você não deve se envolver, você sempre vai ser refém de bandidos, de criminosos, de quadrilheiros, que vão fazer parte da política e tampouco se deixando para a peste de que político é ladrão, porque ele de fato é ladrão. Então, nós não podemos deixar a política refém de más pessoas com um discurso, uma atitude antipolítica. Pelo contrário, as boas pessoas devem se envolver na política. Agora, um segundo ponto em relação à idade. Vamos lá. Competência e canalice não têm idade. Então, eu, no meu primeiro mandato, fui considerado o deputado mais produtivo da Câmara da Constituição, comparando com outros 512 e 511 mais velhos do que eu. Apenas uma deputada. Então, sendo o mais novo, o segundo mais novo deputado da Câmara, fui considerado o mais produtivo. Em relação à aprovação, como é relevância dos projetos aprovados. E, além disso, dando o exemplo, fazendo doação de salário todos os meses, abrindo mão de carro, de motorista, de segurança, de casa, de gasolina, de comida, mostrando que dá para fazer diferente e dar resultado mesmo economizando. E, do outro ponto, em relação à canalice não ter idade, a gente vê na política, e muitos que comandaram a Prefeitura de São Paulo nas últimas décadas, que políticos mais velhos, mais ditos experientes, foram um absoluto fracasso para a cidade, protagonizaram escândalos de corrupção, de má gestão, de superfaturamento, de desvio de dinheiro público. Então, desses, eu quero distância. Nessa experiência do roubo, eu quero distância. Eu tenho já uma boa experiência e resultados para mostrar como deputado federal, no segundo mandato. Tenho um plano de governo, que eu duvido muito, que qualquer outro pré-candidato tenha se aprofundado tanto, e tenha estudado tanto, e conhecido, in loco políticas para implementar na cidade de São Paulo, para ter as melhores políticas públicas em todos os setores do que eu, e, portanto, estou plenamente confiante de que o eleitor vai ter a clareza de que a idade é uma coisa menor, frente à competência, frente à história, frente a você ter um preparo e o conhecimento da cidade para governar. Fala, pessoal. O negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa, e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini-documentários, e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link e você vai conseguir assinar.